Neste vídeo de hoje eu vou compartilhar com você um fornecedor, na verdade uma importadora que trabalha com milhares de produtos. Eu vou para a tela do meu computador, vou te mostrar como que você faz para comprar dessa importadora. Vou te mostrar exemplos também ali no Mercado Livre, inclusive, tá bom? Eles trabalham desde ferramentas, produtos para pet, máquinas aí para fazer tosa de animais também, cachorros, etc. Produtos de cozinha, facas, várias outras coisas, ferramentas, são milhares de produtos que você pode comprar. E quanto mais você comprar, mais o preço vai ser menor. Então eu vou para a tela do meu computador daqui a pouco e já vou te mostrar isso daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do blog rodrigovitorino.com.br Se você não baixou o meu e-book grátis, vai lá no meu blog, esse e-book aqui é de graça, onde eu estou ensinando você como criar fontes de renda através da internet. E claro, se você quiser aprender muito mais, clica nos links que estão aqui na descrição, seja nosso aluno e aprenda muito mais. Bom, então eu já estou aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar para você aqui alguns dos exemplos, né? Dos produtos que eles trabalham. Antes disso, eu quero compartilhar também com você aqui um depoimento de um dos meus alunos, que ele me mandou aqui hoje, só para você ter uma noção. Muita gente pergunta, né? Dá para ganhar dinheiro mesmo ainda no mercado livre? Já falei isso aqui em outros vídeos, né? Nem todos os produtos compensam você vender no mercado livre, você precisa vender os produtos corretos, trabalhar da forma correta. Olha só aqui, o Marcos Ramos, olha o que ele me falou aqui. Vou provar aqui para você que não é montagem, tá? Pode ver aqui, foi no dia 22 de abril de 2021, às 10h30. Vou ler aqui com você para você entender, ó. Bom dia, sou aluno do TPA. TPA é um dos cursos que eu tenho, né? E ele faz parte hoje do Clube Sua Meta. Então, dentro do Clube Sua Meta, que é o meu portal de membros, tem todos os meus treinamentos. E ele conta aqui, que ele é aluno desde 2015, ele é de Sorocaba também, São Paulo, né? Mora aqui próximo. Confesso que ainda não coloquei em prática todas as técnicas abordadas no curso, mas tive outra visão a partir daí sobre o trabalho pela internet. Peguei firme no mercado livre. Hoje tem uma conta Platinum, conforme você pode ver, vendo uns 105 por mês. 105 não é 105 reais. Se você sabe o que é uma conta Platinum, né? Uma conta Platinum não é qualquer pessoa que consegue uma conta dessa no mercado livre. Então, somente pessoas que têm um faturamento bem expressivo, você precisa fazer muitas vendas por dia ou muitas vendas por mês para conseguir ter uma conta dessa. Não lembro de qual agora, mas se eu achar aqui depois na edição, coloco aqui para você ver, tá bom? Então, ele tem uma conta Platinum que fatura mais de 105 mil por mês. Outra conta Leader, que vende mais ou menos aí uns 3.500, né? Acredito que ele está querendo dizer aqui. Vende na Americanas também, uma média de 5 mil por mês. Na Shopee também, uma média aqui de 5 mil por mês. Hoje vivo disso, trabalho eu e minha esposa. Já passou o tempo de contratar um funcionário. Gostaria de um auxílio seu. Ele está me perguntando uma dúvida aqui. Eu falei com o Marcos a primeira vez. Vou descer aqui a tela para você ver. Você sabe que e-mail não tem como alterar nem fraudar, tá? Eu vou mostrar aqui o primeiro, um dos primeiros contatos que eu tive com ele, na conversa, vou mostrar aqui para você ver, a conversa foi no dia 12 de maio de 2015. Foi quando ele começou a aplicar, quando ele começou nisso daí. Na época ele era analista de sistema, trabalhava aí 15 anos já na Avenida das Nações Unidas, Banco Itaú e tal. E aqui ele vai contando a história dele, tá bom? Ele está contando aqui que ele, na época, você pode ver aqui, dia 12 de maio de 2015. Não é montagem, não é nada disso. Você pode ver aqui, ele vai, a gente teve uma conversa aqui na época. E ele está mostrando aqui para mim, ele está falando, inclusive no e-mail de hoje, né? Ele está falando aqui, abaixo nossa última conversa em 2015. Então aqui ele está mostrando aqui a conversa, morei aí por 7 anos e tal. Então aqui está gravado aqui. Então se você, de repente, está na dúvida aí se dá para ganhar dinheiro na internet, sim, é possível. Ele não está falando que é dinheiro fácil, nem dinheiro rápido, desde que você precisa, claro, ter empenho, dedicação. Lá no meu site, clubesuameta.com, você pode ver outros depoimentos também. Aqui neste vendedor no Mercado Livre, onde eu vou mostrar para você um dos tipos de produto que ele vende, né? Esse vendedor aqui, no caso, ele vende. Eu vou mostrar o fornecedor, onde você pode comprar esses tipos de produto, ó. Esse vendedor aqui, se você enrolar a página aqui mais abaixo, ó, ele é Mercado Líder Platinum, conforme você pode ver, tá bom? Que é a mesma coisa aqui que o Marcos falou ali para mim, ó. Mercado Líder Platinum. Nos últimos 60 dias, você pode ver aqui o número de vendas desse vendedor, 242.131 vendas, conforme você pode ver. Nos últimos 60 dias, aqui no Mercado Livre, para você ter uma noção. Se você clicar aqui, ó, ver mais dados do vendedor, vou carregar a tela aqui para você entender, para que você não ache que eu estou falando para você que isso é ganhar dinheiro, que é ganhar dinheiro fácil, tá? O nome desse vendedor aqui, ó, Smart Ferramentas Loja Oficial, aqui você pode ver, ó, 242.204 vendas concretizadas nos últimos 60 dias. Aqui você pode ver que ele está 8 anos no Mercado Livre, aqui as avaliações, tá bom? Tudo detalhado aqui, conforme você pode ver juntamente comigo aqui. Então, se vocês fizeram umas contas aí, rapidamente, tá? Vamos pegar aqui, ó, 242.204 vendas, tá? 242.204 vendas divididas aqui por 60 dias, tá? Então, dá uma média aqui, mais ou menos, ó, de 4.036 vendas por dia. Uma média. Então, tem dia que ele vai vender mais, tem dia que ele vai vender menos. É fácil conseguir isso daqui, ó, estou gravando esse vídeo em 2021, tá bom? Então, muita gente fala assim, ah, Mercado Livre não dá mais para vender nada no Mercado Livre, o Mercado Livre está acabando, não tem nada disso. Vai depender do tipo de produto que você vende, e claro que um vendedor como esse daqui, ele não trabalha somente com um produto. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para você. ele vai ter vários produtos, ó, se você clicar aqui, ó, mais anúncios do vendedor. Vou clicar aqui para você ter uma noção. Se a gente clicar aqui em mais anúncios do vendedor, você vai ver que ele tem aqui, ó, 7.440 produtos. Então, é muita coisa. Não é um produto, dois produtos, que você vai vender 100, 200, 500 mil reais por mês no Mercado Livre. Mas todo mundo tem o começo, ninguém começa vendendo já 7.440 vendos, ninguém consegue, né, melhor dizendo, já colocar 7.440 produtos no Mercado Livre. Claro que o vendedor desse é uma empresa, tem vários funcionários e assim por diante. Não é algo assim da noite para o dia. Então, aqui você pode ver os tipos de produto que ele trabalha, ok? Então, eu mostrei ali para você, meu aluno, mostrei para você aqui esse vendedor também, que também é Mercado Líder Platinum, para você ter uma noção do faturamento que o Mercado Líder Platinum tem aqui no Mercado Livre. Agora, vamos voltar aqui para você visualizar aqui comigo. Um dos produtos que já estava aqui posicionado é esse produto aqui, ó, lixador de unhas elétrico para cães e gatos, mais três lixas extras. Isso aqui, ele já vendeu aqui 358 produtos desse daqui. Vou mostrar para você o fornecedor daqui a pouco. Fica comigo até o final aqui para você ter acesso a esse fornecedor. Então, esse aqui é um dos produtos que ele vende. Ele já vendeu 358. Então, o vendedor, ele vende desde produtos para pet, ferramentas aqui. Vou voltar aqui para você ver também, ó, vários outros produtos, ó, vários outros. Por exemplo, aqui, pente com navalha para cães pet. Esse vendedor, ele tem vários fornecedores, claro, e um dos fornecedores que você pode utilizar para comprar produtos assim, pet, ferramentas, cutelaria, né? Então, vários tipos de produto. É esse fornecedor aqui, ó. Esse fornecedor, vou compartilhar com você aqui, é o Etilux, tá bom? A Etilux é uma importadora. Você pode acessar o site aqui, ó, etilux.com.br. Estou te mostrando aqui o fornecedor. Esse fornecedor, ele é uma importadora. O que é uma importadora? Ou seja, é uma empresa grande que importa de containers diretamente da China, na maioria das vezes, na maioria dos produtos. Já nacionalizado com a embalagem toda em português, conforme você pode ver aqui, tá? Não é importação ilegal ou coisa desse tipo, ó. Então, já vem aqui com a marca própria, Western Pet, vem aqui tudo em português, ó. Lixador de unhas, etc. Então, uma importadora, ela importa em grande quantidade. Aí, ela vende para quem? Para fornecedores atacadistas e para você também que tem CNPJ. O que você precisa ter é um CNPJ para poder comprar de uma importadora. Então, se você tem CNPJ, você consegue pagar mais barato comprando de importadora. E também, quanto maior for a quantidade que você comprar, mais barato você vai pagar também nos produtos. É assim que funciona você comprando de uma importadora. Você vai entrar em contato, eles vão te passar um catálogo. Aquele catálogo, ele vai ter um preço ali mais ou menos fixo. Mas, dependendo da quantidade que você comprar, não é o preço que está no catálogo. É um preço mais baixo. Eu não tenho autorização para mostrar para você aqui os preços do catálogo. Mas, eu vou te mostrar os tipos de produto que eles trabalham e como que você vai conseguir o seu catálogo aqui diretamente com a Etilux. Tá bom? Então, vamos aqui para a tela inicial. Vamos aqui para a tela inicial para você ver. Aqui você acessando o site etilux.com.br, mais aqui abaixo você pode ver as marcas aqui que eles trabalham. Então, eles trabalham aqui com ferramentas, tem aqui produtos aqui da Chevrolet, tem produtos aqui da marca Corneta também. Tem várias outras marcas aqui. E tem os parceiros também, conforme você pode ver, Magazine Luiza, Bazar News, Lojão de Ofertas, Campineira, Mil e Uma Novidades. Você clicando aqui em ver todos, você consegue ver mais. Se você navegar aqui, você vai visualizar que você vai poder solicitar aqui. Por exemplo, Rodrigo, eu quero trabalhar com produtos de pet. Você clica aqui, Western Pet. Aqui você tem separado já aqui, desde brinquedos para pet, produtos para alimentação, higiene, acessórios, né? Para você que tem aí, quer vender produtos aí para pet shop, né? Para tosa, né? Tem aqui também tudo isso daqui. Se você quer, por exemplo, ah, eu queria, eu quero atuar aí nesse nicho aí de pet shop e queria produtos aí para alimentação, para pet. Você clica aqui, ó, clica na lupa aqui e aqui já vai carregar e você já vai visualizar a linha aqui dos produtos. Então, aqui você pode visualizar os produtos que eles têm nesse sentido aí de alimentação. Então, fica bem organizado aqui no site para você ter uma ideia. Ah, não, eu queria, vamos supor, brinquedos aí para pet. Eu tenho aqui um pet shop, eu quero vender no mercado livre, na minha loja virtual. Aqui, ó, que você encontra vários produtos que eles trabalham. Aqui embaixo tem as outras páginas onde você pode estar acessando. Se você voltar aqui na tela inicial, não tem interesse nessa questão aí de pet e tudo mais. Aqui, por exemplo, ó, produtos de cozinha. Essa marca aqui é bem conhecida no mercado livre. Você pode pesquisar lá, você vai encontrar essa marca. Então, você selecionando aqui, ó, é uma marca onde tem muitos produtos aí de cozinha. Então, desde afiador de faca, aparelho de jantar, balanças, né, vários produtos. Digita essa marca aqui, ó, no mercado livre, você vai ver vários vendedores vendendo produtos dessa marca aqui. Voltando aqui na tela inicial, você pode também pesquisar, como eu falei, por outras marcas. Então, você vai visualizar aqui, por exemplo, aqui Chevrolet. Vamos clicar aqui em Chevrolet para você ver, ó. Clicando em Chevrolet, você encontra aqui ferramentas e acessórios, acessórios veiculares. Vamos clicar aqui em ferramentas e acessórios. Muita gente me perguntando aqui no canal, Rodrigo, eu quero um fornecedor de ferramentas e acessórios. Então, clicando aqui em Chevrolet, você também, ó, pode visualizar aqui várias, várias ferramentas aqui. Desde alicate, você que quer vender no mercado livre, você que quer vender aí para lojas, né, que fazem manutenção aí, já vem aqui tudo certinho, ó, alicates e tudo mais. Aqui embaixo você pode mudar para as outras telas, mas, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse alicate aqui, desencapador, ó, para você ver que legal. Já vem com a marca ali, ó, Chevrolet, tudo certinho. Aqui a caixa, ó, olha só que legal, na caixa aqui da própria Chevrolet, você está vendo ali, ó, autoajustável, tudo aqui bonitinho, conforme você pode ver. Você pode vender isso tanto no mercado livre, na Shopee, na sua loja virtual, oferecer em oficinas, né, aí de mecânica que trabalha, que precisa desse tipo de ferramenta. Você pode se tornar um fornecedor e assim por diante. Então, você vai navegar aqui no site, vai visualizar pelas marcas aqui, aquilo que você deseja, tá bom? Vai escolher aqui, não tem como entrar em todas as marcas aqui, ó, mas, por exemplo, Panasonic, ó, eles têm produtos também da Panasonic. Então, você clica aqui na lupa, vai visualizar aqui os produtos que tem disponível, aparador de barba, ó, conforme você pode ver, ó, clicar aqui para você ver. Produtos aqui, ó, Panasonic, isso aqui tem no mercado livre, se você acessar lá, você vai ver. Então, tem produtos tanto de marcas famosas, outras marcas nem tanto. Então, você vai acessar o site etilux.com.br e aqui no site, você, na tela inicial aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, então aqui na tela inicial, onde que você vai fazer? Você desce a tela aqui, ó, vem aqui nessa tela, fale conosco, conforme você pode ver. Nessa tela, fale conosco, você vai clicar nesse botão azul aqui, onde diz formulário. Clicando aqui em formulário, vai abrir essa outra tela aqui para você. Antes disso, só para você visualizar aqui, ó, essa empresa, ela está em São Paulo, tá? Aqui você pode ver o endereço, Avenida Amadeu, Poli, né, 940, Parque Novo Mundo, São Paulo. Tá aqui o endereço, certinho, CEP, e aqui embaixo você tem também o telefone. Caso você prefira falar com eles diretamente pelo telefone, você pode estar ligando lá também. O telefone está aqui abaixo, tá? Então, aqui nessa tela, você vai colocar aqui que você é uma empresa, ok? Clicando aqui em você é uma empresa, vai abrir essa outra tela aqui para você. Então, aqui nessa tela, você coloca o nome da sua empresa, coloca o nome do contato, ou seja, quem vai ser o responsável, né? Se é você, você coloca o seu nome, claro. Vai colocar aqui o seu CNPJ, o tipo de atividade, né, que você trabalha, consumo, varejo, revenda, atacadista, distribuidor, indústria. Ou seja, comprando de uma importadora, você pode se tornar um fornecedor dropshipping, você pode se tornar um atacadista, uma distribuidora. Você pode trabalhar de várias formas. Muita gente fica presa só à venda no varejo, mas você pode comprar em grande quantidade e se tornar um fornecedor dropshipping. Inclusive, se você é um fornecedor dropshipping, manda e-mail para a gente, contato, arroba, sua meta.com. Nós vamos aí fazer uma parceria, posso indicar também, vou fazer, claro, uma análise. Você, de repente, pode ter o seu contato, a sua empresa sendo divulgada dentro do nosso portal, que é o Clube Sua Meta. Então, pessoal, aqui você vai colocar o tipo de atividade, né, como eu falei para você. Se você tem loja física, e-commerce, marketplace, marketplace é você que vende no mercado livre, Shopee e assim por diante. Aqui você vai colocar o seu segmento de atuação, seu telefone, e-mail para contato, vai preencher tudo aqui certinho e vai enviar para eles. Geralmente, eles respondem aí, eles vão mandar para você, vão entrar em contato com você por telefone ou no WhatsApp ou no e-mail, depende aí da situação. E eles vão perguntar para você tirar algumas dúvidas iniciais para mandar, de fato, o catálogo com os preços no seu e-mail ou no seu WhatsApp. Eles vão te ligar e você escolhe se você quer o catálogo com o preço no seu e-mail ou no seu WhatsApp. E aí, como eu te falei, quando eles te mandaram o catálogo, não é aquele preço que aparece no catálogo. É um preço mais baixo porque vai ser de acordo com a compra. Então, eu estou aqui com o catálogo deles, só para vocês terem uma noção. Vai aparecer para você aqui o produto, por exemplo, a descrição do produto, a caixa master. O que é a caixa master? É a caixa que vem a quantidade da caixa fechada. Então, por exemplo, aqui, esse brinquedo aqui para cachorro, que é uma corda. Na caixa master vem 72 unidades, conforme você pode ver. E aí, já vem o código IAM, já vem aqui o IPI, já vem aqui o valor também. O valor, como eu falei para você, não é esse valor aqui. Quando você fizer a compra, dependendo do valor que deu a sua compra, esse valor vai cair. Não vai ser esse valor aqui, vai ser menos. Então, aqui está o preço cheio, tá bom? Então, não se assuste. Ah, recebi lá o catálogo, você vai entrar em contato, vai fazer o seu orçamento. E aí, no orçamento final, eles te passam o valor. Então, claro, quanto mais você comprar, mais barato vai ser. É assim que funciona com qualquer fornecedor, principalmente fornecedor, no caso, nesse caso aqui, que são importadoras. Aqui, ele já vai marcar para você quanto que tem no estoque de cada produto, nesse caso. Então, você vai navegar aqui. Aqui é um catálogo, tem tudo aqui. Então, aqui a quantidade, o estoque, tá bom? Tudo aqui direitinho, para você analisar tudo certinho. Eles vão te mandar isso daqui. É um excelente fornecedor. Não é fornecedor para pessoa física, como eu falei. Você precisa ter CNPJ para poder comprar. Aí você, o produto, claro, os produtos, eles já estão no Brasil. A pronta entrega, com nota fiscal, né? A nota fiscal de entrada para você vender, com nota fiscal de saída e tudo mais, tá bom? Então, resumindo, os produtos que eles trabalham, que eles trabalham, são produtos de pet, casa e cozinha. E outros mais, é como eu mostrei para você, máquinas de cortar cabelo, peças, ferramentas da Chevrolet, como eu mostrei ali para você. Dentro do meu portal, que é o clubesuameta.com, lá dentro eu tenho o contato de vários outros fornecedores, que vão desde importadoras também, importadoras de relógios inteligentes, importadoras de vários e vários outros nichos de mercado. Se você quiser se tornar nosso aluno, os links estão aqui na descrição, você pode acessar o site aqui para ter acesso ao portal, e lá você tem acesso a tudo isso e muito mais, caso você queira se tornar o nosso aluno, tá bom? Vou ficando por aqui, deixa aí o seu like, um abraço e nos falamos no próximo vídeo. Tchau!